Música Estamos de volta e agora vamos mostrar a décima reportagem da série que fizemos na Europa sobre energias renováveis, onde visitamos a Alemanha, a Áustria e a Itália. Países que são excelência nesse assunto e que estão muito avançados na exploração desse tipo de energia. Pois é, hoje você vai ver que uma empresa na Itália gera sua própria energia com placas fotovoltaicas que são instaladas nos telhados da empresa. Música Continuando nossa visita pela Itália, uma de nossas últimas paradas foi em Terne, cidade a 70 quilômetros de Roma, região da Umbria. Aqui conhecemos uma instalação de biomassa, a empresa general SPA, que na sede da empresa possui uma unidade de energias renováveis, com placas fotovoltaicas e plantas de biomassa, utilizando lascas de madeira. Na Itália e em todo o mundo, as energias renováveis são muito importantes e o objetivo é substituir as fontes fósseis, como o petróleo e a energia nuclear. E recentemente, na Suíça, houve um referendo contra a energia nuclear e querem fornecer as energias renováveis. O nuclear é para passar a energia renovável. O trabalho realizado pela empresa, na grande maioria, é energia solar. As placas não são instaladas nos campos, e sim nos telhados de casas, empresas, garagens, estábulos e barracões. O sistema de instalação de placas fotovoltaicas é mais simples e tem sido mais utilizado aqui na Itália, tanto no campo quanto nas cidades. Este aqui, por exemplo, é um telhado de uma empresa. O calor vai para a calefação no escritório no inverno e é utilizada também para rodar as máquinas, que transformam o calor em frio para a refrigeração do verão. Temos dois sistemas diferentes. Aqui, a fotovoltaica é muito mais fácil e tem menos custos de investimentos. A biomassa custa mais, precisa de manutenção. Mas o uso é muito eficiente. E também na agricultura, os produtores rurais podem reduzir os custos e podem utilizar os restos da produção para produzir energia. A cada três dias, uma quantidade dessa madeira é utilizada para recarregar a usina. São duas mil toneladas de madeira por ano compradas na região. A empresa tem uma fazenda agrícola que faz a reciclagem da madeira junto com as folhas e ramos. Na Itália, eles pagam 40 euros por tonelada. Já na Áustria, são 50 euros a tonelada da madeira. A energia da biomassa é vendida para o governo a 28 centavos de euros o kilowatt. 20 centavos de euro o consumidor paga. 8 centavos de euro o governo subsidia. A fotovoltaica, o governo paga 45 centavos de euro. Contrato iniciado em 2012, com duração de 20 anos. A biomassa continua o incentivo do governo. A energia solar na Itália não tem mais subsídios. Mesmo assim, a empresa acredita na expansão dos negócios. Sim, claro, terá sempre mais energias renováveis em mais casas que funcionam aí nesses sistemas. E também em escala industrial. As energias renováveis vão aumentar e isso vale para a Itália e para todo o mundo. A empresa já instalou o sistema no Brasil. Atualmente tem uma siderúrgica em Minas Gerais e Campinas. Para o presidente do Sindicato Rural de Sapopema, o biodigestor é a melhor opção para a sua região. O biodigestor seria uma coisa interessante para a nossa região. Até porque a gente poderia aproveitar esse gás para as empresas que temos lá na nossa região. Qual desses modelos que o senhor viu que seriam utilizados na sua região que o senhor acha que se encaixaria melhor? Bom, dependeria até das duas. Talvez a biomassa seria uma coisa que daria para ser mais aproveitável. E também até o biogás lá sim seria uma coisa que teria muitos produtores de leite, de frango e bastantes sobras de resíduos das propriedades. Seu Domingos, o que o senhor está achando dessa empresa que a gente está visitando e que vimos os sistemas aqui de produção de energia? É espetacular, né? Toda explicação que a gente vê, de cada empresa para empresa, se surpreende. Cada uma tem o seu sistema. Aqui nós acabamos de ver que o sistema é diferente de outras. É uma tecnologia desenvolvida por eles mesmo. Então, a gente vai de reunião, de visita em visita, a gente vai aprimorando os conhecimentos. E no final, o resultado é muito bom. Bom, no domingo que vem vamos mostrar o resumo da nossa viagem de 16 dias à Europa. Os lugares por onde passamos, as belas regiões da Áustria, Alemanha e Itália. Você não pode perder. A equipe do RIC Rural participou dessa viagem a convite da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná.